olá pessoal tudo bom com vocês estamos aqui para mais uma aula de robótica e dessa vez com esse desenho bem feito aqui com a arte moderna vamos dar início a um jogo bem legal que vai nos ajudar a entender outro bloco mágico ok na aula passada em outras aulas a gente viu um bloco chamado bloco de repetição que a gente viu lá o for e como é que ele funciona só que dessa vez a gente vai ver outro bloco que é o bloco condicional tá condicional porque existe uma condição ou não me parece difícil mas vocês vão ver que é muito fácil ok e dessa forma eu chamei aqui um bonequinho aqui é para nos ajudar com três portas aqui e um playstation isso mesmo um playstation aqui para nos auxiliar vamos pegar aqui o playstation tá e vou colocar aqui atrás da porta 3 dessa forma aqui tu tem um playstation aqui atrás da porta 3 nosso jogo né nossa condição aqui ele vai ter como regra ok o verdadeiro e falso e uma uma palavrinha bem pequenininha aqui que vai nos auxiliar a uma pergunta tá que é um se então nosso boneco aqui ele vai andar em porta em porta perguntando se tem um playstation atrás da porta ok caso seja falso ele continuará o seu caminho se for verdadeiro ele vai parar e jogar por uma hora tá bom então o que que vai acontecer meu boneco vai aqui ó andar tudo 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 vai vir aqui na porta 1 e vai perguntar existe um playstation atrás da porta não então a resposta para isso aí é um não é um falso então a gente vai colocar aqui uma f de falso ok então a gente vai vir aqui ó vai chegar a primeira porta falso ok então vamos continuar com a nossa caminhada até a porta 2 uma vez chegou na porta 2 a gente vai perguntar a mesma coisa existe um playstation atrás da porta verdadeiro falso falso então ele vai continuar com a sua caminhada até a porta 3 ok chega aqui na porta 2 vou digitar aqui o falso também tá bom então chegamos aqui na porta 3 na porta 3 ele pergunta existe um playstation atrás da porta verdadeiro eu venho aqui ó coloco verdadeiro e ele vai entrar na porta e vai jogar e essa é a historinha de um menino muito feliz ok que encontrou um playstation atrás da porta um playstation 5 atrás da porta e foi jogar com ele tá bom então temos aqui ó uma palavra mágica chamada se ok então é o que essa palavra mais vai nos fazer ele vai dar nossas condições então se for verdadeiro ele vai fazer uma coisa por exemplo nosso exemplo aqui ele foi jogar videogame ok então se for falso ele vai passar direto ele não vai fazer nada ok então tem essas condições por isso que a gente chama bloco condicional porque quem tem uma condição de ser verdadeiro ou falso então a gente vai usar isso aqui agora antes de a gente voltar para um site que conhece muito a gente vai aqui no google a gente vai antes de voltar para uma parte bem legal a gente vai do jogo a gente vai colocar a palavra se e ver o que significa no inglês tá se no inglês vai falar o if tá a gente vai colocar o if no lugar assim quando a gente traduz aqui no literal é o if então toda vez que eu for colocar o bloco condicional se eu não vou botar em português eu vou botar no inglês tá bom então toda vez que eu vou colocar eu vou colocar if tá bom então fica combinado que a gente vai usar o if quando a gente tiver um bloquinho de condição ou quando a gente vai o bloquinho de condição a gente vai colocar o if no lugar do se então vamos lá agora para a nossa terceira parte da aula que a gente vê como é que isso funciona no nosso joguinho code.org tá então pra gente treinar o que a gente acabou de ver a gente treinar é para gente deixar bem afiado né os conhecimentos a gente vai jogar aqui no código.org ok na parte na lição 13 abelha condicionais tá bom é só um apenas aqui é a nossa atividade de hoje vai ser jogar a lição 13 do curso 2 do code.org porque a gente precisa jogar aqui Gustavo simples é treinamento então a gente vai treinar como é que a gente usa esse bloquinho porque na próxima aula a gente vai novamente ver um projeto e a gente vai usar esse bloco de repetição de um jeito bem legal ok então a primeira a primeiro primeiro estágio primeira a primeira missão da gente aqui né é lembrar como é que se joga bom então aqui não tem nada de mais a gente vai avançar algumas vezes vai usar o bloco de repetição ok então o conhecimento não se perde a gente já usou nas aulas passadas bloco de repetição então a gente vai continuar usando bloco de repetição então um bloco dois blocos três quatro cinco vezes repetindo o avanço que tem que estar aqui dentro depois disso obter o néctar virar a direita avançar novamente até agora não repeti mais nada mas aí eu vou ter que pegar mais três néctar dessa forma aqui a gente consegue pegar os quatro néctar dessas quatro flores ok e assim começamos a lembrar um pouco como se joga com o bloco de repetição mais uma vez aqui tá é com a mesma dificuldade agora pegando mel ali em cima a gente vai pular vou deixar isso aqui para vocês lembrarem como é que se joga deixa eu ver o terceiro o terceiro começa a brincadeira ok começa a parte legal dessa aula aqui está uma flor roxa toda vez que apareceu a flor roxa ele vai aparecer aqui com uma interrogação essa interrogação aqui ele pode ter um ou zero tá bom então pode ter uma flor ou nenhuma flor aqui por trás então se se pode ver aqui que ele coloca se houver uma flor no número um ele vai obter o néctar então vou colocar aqui dentro obter o néctar se tiver caso não tenha ele não vai fazer nada assim como a gente fez lá no desenho da porta lembra que quando ele veio aqui veio tinha playstation aqui não tinha então a gente fez o que continuou saiu sabe é continuou a sua vida nada de ficar ali preso então dessa forma é a mesma coisa que vai fazer se tiver boa se não tiver a gente segue a vida então vamos lá passo a passo executar o bloco de repetição três vezes chegou não é que tinha um então já que tem uma ali obter ele vai verificar se tem tá vendo aqui que verificou tem néctar tem um néctar tem então obteve o néctar tá então vamos aqui para o próximo para ver como é que funciona isso no próximo é é temos aqui um avanço para chegar na flor e aí temos mais uma vez uma dúvida aqui em qual número vai aparecer aqui se é um ou zero lembrando que essa primeira parte só vai aparecer um ou zero tá certo depois nas próximas aulas na próxima aula na próxima aula no caso a gente vai ver é algumas flores com mais com mais possibilidades tá bom então ó bloco de condição o bloco de condição se tem um ou zero caso tenha um néctar igual a um caso néctar néctar tiver um eu vou fazer o que eu vou obter o néctar caso não acabou tem o que fazer então vamos ver tem um ok então eu vou pegar aqui vamos recomeçar de novo aqui ó tem um verificou aqui tem um então obter o néctar pronto acabou acabou aqui esse estágio vê que como é é simples né assim então ou tem um ou zero ou tem ou não tem ou é verdadeiro ou é falso vamos fazer mais esse aqui novamente um avanço e verificar se tem néctar ou não caso tenha se for verdadeiro essa condição se néctar for verdadeiro né se tiver um só com isso aqui foi verdadeira obter o néctar caso não tenha vou em vez de obter néctar vou virar para a direita vou dar dois passos dos avanços e vou novamente perguntar aqui se eu vou se vai ter néctar ou não tem néctar se verdadeiro obter o néctar se não acabou a conversa por aí vamos passo a passo para a gente ver houve néctar opa verificou tem então vira à direita vai tem néctar tem obter o néctar vamos repetir aqui dessa vez eu repetir e olha o que aconteceu avancei tem néctar verificou é verdadeiro é verdadeiro então obter o néctar vira à direita avance avance tem néctar não tem então é falso acaba por aí então a gente vai fazer isso aqui passo a passo até chegar mais difícil tá bom eu vou colocar mais um aqui um bem adiantado né bem adiantado para gente poder fazer e eu deixar vocês livre para fazer as atividades que vocês quiserem então primeiro bloco de repetição que não pode perder conhecimento a gente viu nas outras aulas então vou andar uma duas três quatro cinco vezes né vou vou andar com avanço né vou pegar o avanço tem que botar o avanço aqui dentro porque senão não repete depois chegou aqui eu vou obter néctar néctar não sei se eu vou obter néctar eu tenho que perguntar primeiro se vai haver ou não néctar se haver o néctar eu vou obter o néctar caso seja falso eu sigo a minha vida normal sem obter néctar sem obter sem fazer o que está aqui dentro né então ó então caso não tenha virar à esquerda e avançar mais 5 casinhas 1 2 3 4 5 5 casinhas avanço depois de chegar aqui na flor laranja né amarelo aqui laranja nesse aqui a gente já sabe o número de quantas flores tem então aqui já é certo obter o néctar então virar para a esquerda novamente avançar 5 vezes então mais um bloco de repetição com avançar 5 vezes e vou obter mais um néctar e vou obter mais um néctar e vou obter mais um néctar caso tenha um néctar depois virar para a esquerda novamente avançar uma vez e vou fazer o mel duas vezes porque tem o número 2 tá bom então desse jeito aqui ele vai funcionar será vamos ver aqui executar opa não tem néctar segue a vida pegou o néctar ali segue a vida pegou funcionou agora agora tem uma coisa aqui que a gente deixou passar um pouco tá a gente fez tá certo porém olha o quanto extenso ficou ficou muito extenso então se a gente pegar aqui ó e em vez de obter o néctar diretamente a gente colocar um bloco aqui apesar da gente ter certeza que tem mas a gente não tem certeza então a gente coloca aqui dentro e virar à esquerda ele vai ficar igual apesar da certeza ele vai perguntar tem néctar? tem então coloca aqui dentro pega o néctar e passa para outra fase então pode ver aqui que a gente repetiu três vezes a mesma sequência ok quando a gente repete a mesma sequência o que a gente usa bloco de repetição então a gente vai colocar um bloco de repetição aqui vai colocar isso tudo aqui que se repetiu três vezes aqui dentro e a gente ficou com com uma programação bem mais enxuta né a gente ficou aqui ó com pouquíssimos blocos desse jeito será que funciona vamos ver vou deixar um pouco maior aqui e agora a gente terminou de um jeito certo tá bom então fica aí as outras atividades para vocês fazerem tá tem essa aqui tem as outras então a gente vai verificar aqui assim como verificou com o playstation se for verdade se for falso segue a vida deixa isso pra lá se for verdadeiro faz o que tá dentro do bloquinho de condição ok? esse foi nosso if ok? esse foi nosso if ok? a gente conhece esse bloquinho por if tá bom? esse é um if então aqui tá o nosso segundo bloquinho né o bloquinho if a gente já conheceu o bloquinho passado que foi o bloquinho for a gente conheceu o bloquinho for e agora a gente conheceu o bloquinho for e agora a gente conheceu o bloquinho if ok pessoal? então espero que vocês tenham gostado aqui principalmente do meu desenho e até a próxima aula onde a gente vai ver algo relacionado ao bloquinho if tá? pra gente colocar essa cabecinha aí e adiantar conhecer outros blocos bem importantes que a gente tem que conhecer pra controlar o nosso robô tá bom? então é isso pessoal até a próxima aula e fui! e aí e aí